Boa noite pessoal, exatamente 1h20 da manhã tentando fazer um vídeo aqui Bom, como prometi, estou com esse carinha aqui, PS, Playstation 3 Slim E esse está com a destrava CFW, tá? Prometi aqui, vou fazer um vídeo, como abaixar, gravar, instalar, né? Abaixar e instalar, gravar não, abaixar e instalar no seu aparelho, tá? Vamos lá, primeira pergunta Todos os Playstation Slim podem colocar CFW? Não, tá? Vou passar o que o meu técnico passou para mim, tá? Não de forma técnica, mas prática Ó, todo Slim que tiver com a luz aqui, ó Do EJET, é a luz do POWER e acesa Esse dá para colocar a destrava CFW, tá? A mesma coisa, aí já no caso do FET, do Playstation FET 3, já não sei como que é o esquema, tá? No Super Slim não dá para colocar, tá? Então, ó Acendeu a luzinha aqui do POWER e do EJET E aqui, ó Não sei se dá para vocês verem Aqui dá para vocês verem, ó Aqui é espelhado E aqui também foi espelhado, ó Dá para você ver, ó Estou colocando a mão, ó É espelhado Aqui, ó Na lateral, tá? Dá para colocar a CFW E aqui em cima, ó Você pode ver que é um plástico meio áspero Dá para sentir o relevo aqui, ó E se for o mesmo plástico aqui Material aqui em cima e aqui embaixo, não dá, tá? Mas é uma questão técnica Seu técnico aí vai saber Caso você esteja, algum Slim queira colocar a CFW A CFW, essa destrava é boa Porque não precisa de boot nem nada Se abaixou os jogos, instalou Colocou ele aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó, colocou ali Já era Dá para você jogar Ah, mas eu não estou online Não tem internet Dá para você jogar de boa Porque o jogo abaixa por completo, tá? A RAM A destrava RAM, não Ela precisa estar com a bateria Como está ali, ó Dia 7 do 11 1h em 23 da manhã Aí a RAM, se a bateria 2032 que cuida disso Tiver ativa Dá para você jogar Caso contrário, você vai ter que atualizar pela hora Se caso você não quiser abrir o game E trocar a bateria Que dá um trabalhão Então Essa RAM melhora um pouquinho, tá? E a RAM não A CFW, desculpa E a RAM só dá boot Se você colocar, ó Conectar o seu aparelho Com a internet E atualizar a hora e a data pela internet Aí dá certo Então essa CFW, essa destrava É melhor E tem também A lojinha Que está aqui, ó Beleza? PKGI PS3 Essa é a lojinha Então vamos lá, então Vamos começar aqui Vamos colocar O aparelho Você tem que estar online, tá? Nessa hora você tem que estar online Para baixar os jogos E instalar os jogos Você tem que estar online Isso é indispensável Então você vai aqui, ó Config... Vamos lá Vamos começar Do começo Ó, eu estava ali, né? Estava aqui Aí você vai lá Na... Configurações Desce Configurações de rede O meu já está instalado, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui para você Aí você conta Uma, duas, três Configurações de rede A internet Ok Aperta X Modo fácil Aperta para a direita Está procurando a rede Nunca consegui colocar com fio, tá? Não sei o que eu faço de errado Então eu coloco sem fio Que dá certo E bem porque também Se você... Ah, eu quero colocar pela rede Eu quero colocar por cabo Porque é mais veloz Não Infelizmente o PS3 Não consegue Compartilhar a nossa rede De hoje em dia Que está mais potente Tá? Aqui eu tenho uma de 500 giga 500 mega, né? A velocidade da minha rede é 500 Então não comporta Então Não adianta você colocar Com fio ou sem fio, tá? Segundo o meu técnico Meus técnico que falou Ó, o meu está ali Claro, né? Claro Vai para a direita Vai para a direita de novo E aqui você coloca a sua senha Beleza? Como o meu já está colocado Então vamos sair daqui Aí você coloca Vai pedir Quer que faz o teste Sim ou não Então vamos fazer um teste aqui, ó Dá para você fazer um teste A hora que você quiser Olha lá Está verificando Ó, com êxito Beleza Então está funcionando Então vamos sair daqui Vamos sair de novo Apertando bolinha Vai lá no Ó Ponto de partida foi aqui, não foi? Então você vira para a direita Ó, já caiu aqui, ó Nessa outra, tá? Aqui é a nossa loja É a nossa loja que tem Os aparelhos que tem Essa destrava CFW, tá? Clica com X Vai entrar, vai demorar um pouquinho Beleza Aqui Você tem duas maneiras de procurar os seus jogos, tá? Direto Para baixo Para cima O direcional, ó Só que é muito chato, né? Aqui tem jogos do PS1 PS2 PS3, tá? O que que eu faço? Aqui embaixo, ó X para baixar Menu Triângulo Quadrada Detalhes Sair Então vamos apertar Triângulo O que que eu faço? Buscar Entendeu? Buscar ali é a melhor coisa que tem Que eu acho que é o mais fácil Vamos lá procurar Grand Turismo GTA Eu tô falando isso porque eu já fiz uns testes, tá pessoal? Que foi o mais fácil aqui para achar Grand Turismo Vamos lá R Ó, já apareceu lá, ó Você viu que apareceu aqui? Beleza Então você vai lá, ó Com o teclado Com o controle Aperta aqui, ó Vai para baixo E aperta X Tá? E Foi Aqui era o Grand Turismo Então vamos procurar o Grand Turismo Detalhe Grand Turismo Você viu aqui que tem um monte, não tem? Ó Grand Turismo Grand Turismo Grand Turismo Mas você viu aqui algum detalhe? Primeiro detalhe O que Qual é a linguagem que você quer? Da Europa Que significa aqui Eu U R Da Ásia A S A Ou Americano Nós do Brasil estamos acostumados com os americanos Certo? Outra coisa que você tem que ver Vamos lá Vamos aumentar aqui de novo Olha 100kbytes Mas poxa vida Jogos do PS3 não é 100kbytes E não é megabytes Então tá errado alguma coisa Então vamos procurar aqui alguma coisa grandona Grand Turismo Vamos procurando Vamos procurando Quero o Grand Turismo 5 Tá? Opa Começou a aparecer aqui Um Grand Turismo Especial De 1 giga Ah Então deve ser Aí você vai De novo Eu vou falar pra você Eu quero o Grand Turismo Da Ásia Da Europa Dos Estados Unidos E agora Já tá um pouquinho maior Aí a gente vai procurar mais Ó Grand Turismo Americano 5 Prolongue 1,79 Ah Tentei achar outra aqui Maior Não consegui Então Esse é o maior Eu quero americano Ok Clica X Cliquei X Ó Abaixou Beleza Coloquei na fila Eu só quero esse Ok Então sai Se você não quer esse Quer abaixar mais outros jogos Beleza Aperta X Ó Aí você Ah Só quero abaixar o Grand Turismo 5 Aí você só aperta a bolinha Que tá aqui embaixo Sair Aperta X Pra confirmar Mas eu não quero sair Eu quero escolher mais um Grand Turismo 6 E quero escolher um GTA Por que não um GTA Vamos lá então Então volta Vamos procurar um Grand Turismo 6 Que esteja completo Ó Já aqui no começo Ó Grand Turismo 6 Grand Turismo 6 Tá Vamos lá Ó Grand Turismo 6 Europeu Com 14.33 GB Grand Turismo 6 Da Ásia Com 14.33 GB E Grand Turismo Da Americano A mesma coisa Então eu quero um Americano Vamos clicar nele Quero colocar na minha fila Ó Adicionou tarefa no plano Ó lá Adicionou na fila Com sucesso Iniciar Para começar Ou não Vamos lá Beleza Quero agora um GTA Isso eu estou falando Para vários jogos Se quiser baixar Tá Se não quiser baixar Vários jogos Então tá ok Então você sai Aí eu vou te explicar Depois Vamos procurar aqui Um GTA agora Ó GTA Ah Poxa vida Eu quero GTA do Play 2 Eu quero GTA do Play 1 Não sei se tem do Play 1 aqui Mas do Play 2 tem Tá Ó GTA do Play 2 E o GTA 3 Tá vendo aqui pessoal Ó Ó GTA Auto Do PS2 Americano Ou Europeu 4.40 Pô É esse é E é o Exatamente isso Porque Vez quando eu gravo Alguns joguinhos E é isso aqui mesmo Então eu quero um GTA 3 Do PS2 Vamos colocar na nossa fila Cliquei Coloquei Beleza Bom Agora eu quero um GTA 4 GTA 5 Eu nem vou tentar baixar Porque já tá baixado Nesse aparelho Que eu vou vender Graças a Deus Um amigo meu Que já comprou um game Comigo Já virou amigo Era cliente Virou amigo E já vai comprar Esse aqui amanhã Se Deus quiser Ah Eu quero um GTA 4 Beleza Então vamos lá Ó GTA 4 Tá com 10.27 Pô Já tá completão Né Aí a gente vê aqui Outro GTA 4 Com 2.2.GB É demo Tá ok Então vamos GTA lá O maior que tem Eu quero europeu Ou quero Estados Unidos Ah eu quero europeu Agora Beleza Opa Apertei o botão errado Tá pessoal É Eu quero europeu Aperta X Colocou na filinha Beleza Pô Já tô satisfeito Com esses jogos Tá Então você vai pedir Pra sair Viu aqui É só confirmar Ó Com X Vai sair E vai reiniciar Ó Desculpa tá pessoal Eu tô gravando com a mão E teste com outra Tá Ó Toda vez que você reiniciar Você vai cair aqui Na lojinha O que que você vai ter que fazer agora Em segundo plano Em terceiro né Que a gente colocou a internet Depois entrou na lojinha E esse é o terceiro Você vai parar aqui Você só Simplesmente vai subir Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Por quê? Ou você vai ter que desligar O O O aparelho Manualmente Ou você desliga por aqui ó Ferramentas De Fair Ah sei lá Desculpa tá pessoal Não sei falar inglês Tá aqui ó Nessa ferramenta Clicou nela Você não vai ter que Fazer nada daqui ó Pra cá não A não ser que você quiser Explorar o seu game Você vai Mas você vai ter que ir no primeiro aqui só Tá Ou seja Saiu da lojinha lá Ó Tá aqui embaixo a lojinha PKGI PS3 Você vai subir E você vai reiniciar o game Tá É a primeira opção Reiniciei Vai demorar um pouquinho Vai reiniciar rápido Tal Já tá reiniciando de novo Beleza Reiniciou Certo Vamos apertar o botãozinho aqui Do controle Que desligou Beleza O que que você vai ter que fazer agora Você vai sair nessa página Né Ok Já que você reiniciou Você vai Agora vai aparecer os download Dos jogos que você quis Aonde que eu vou Aqui nessa mesma PKG Você vai aqui ó Você desce Ficou nela Certo Então você sobe de novo Você viu aqui que tá mexendo agora ó Gerenciamento de download Tá Clica nele Ó Os jogos que a gente pediu Já tá nele ó Já tá abaixando Aqui tá 3% O Gran Turismo 6 ainda não conseguiu abaixar Porque tá abaixando o primeiro lá O GTA 3 também não Do PS2 E tal Tá ok Ah beleza Ah mas eu quero Abaixar um especial Tá ok Depois que você abaixou os jogos aqui Se você quiser abaixar um joguinho especial Vamos sair daqui agora ó Você vai aqui ó Na onde que tá a sua lista de jogos Você vai subir Eu já deixei algum joguinho abaixado aqui tá Ó Você vai aqui ó Você tá na sua lista de jogos Você vai aqui ó Gerenciador de pacotes Por que que eu tô falando isso? Porque eu já baixei dois aqui Que na hora que sair lá Que você tá abaixando os outros Você vai baixar aqui E essa é a quarta Coisa que você tem que fazer Clica aqui ó Conteúdos Da Playstation Network Aqui ó Baixei Ah mas eu quero abaixar só Baixar esse aqui Ou baixar esse O Crash aqui Eu escolhi o Crash Do Playstation 1 ou 2 Tá Então você vai clicar nele Ó Já tá baixando Tá bom Ah eu só quero abaixar esse O restante eu não quero abaixar Beleza ó Vamos aqui Eu acho que vai ser rapidinho Então vamos esperar Ah que bom que vai ser rapidinho Ó Você clica só no que você já tá Baixado ali Ah eu só quero abaixar esse O resto depois eu abaixo Ó Já baixou Perfeito? Vamos voltar? Vamos ver se ele abaixou direitinho Ó Tá ali ó Eu já tinha esse daqui E agora abaixei Acabei de abaixar ele Vamos ver se vai funcionar Não sei Detalhe Salvar Os dados Não Não quero salvar Aqui se você for jogar pra caramba Jogar até pra terminar o jogo Você cria um memory card Virtual Tá Mas como eu não vou jogar Ok Beleza Ó Já tá Já vai entrar ali na tela Ah Essa CFW também Pessoal Dá pra você já colocar Jogo do PS1 Gravado tá Original e gravado Só pra você ter uma ideia Como que essa Destrava é maravilhosa Então Só jogo do PS2 Que não sei o porquê Meu técnico falou também Que não sabe o porquê Ó Já coloquei no joguinho Que acabei de baixar Que é muito poucos dados Vamos ver se vai dar certo Porquê Ó Já deu certo Eu tentei abaixar O Reptilon É Dead Red 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 Desculpa Tá pessoal O do Faroeste lá O joguinho do Faroeste Red Dead E não consegui abaixar Deu dados corrompidos Nem todo jogo que tá aqui Vai ser completo Tá Ó Esse aqui já baixou Já vou até deixar no No aparelho também Tá Ah Mas eu quero com a tela Ó Com a tela curta Tá Tem aqui ó Como se abaixar Debaixar não né Se aperta o botão do meio Se aperta o botão do meio Ó Configurações Outra configurações Apertou X Normal Não quero normal Quero Tela cheia E aumenta A tela um pouco Tá Apertar a bolinha Vamos sair do jogo Ó Tela aumentou um pouquinho Tá Só jogos pra PS1 PS2 Não testei nenhum Beleza Tá Mas Ô Riva Como que faz Aqueles outros jogos lá Eu quero abaixar Tudo de uma vez só Eu quero ir dormir E eu quero abaixar os jogos Tudo de uma vez só Aquele Aquele monte de jogo lá Aqueles quatro jogos Que eu abaixei Vamos lá de novo então Tá aqui Tá Loginha Gerenciador de Gerenciamento de download Tá aqui ó Tem quatro jogos aqui Que eu tô abaixando ainda Porque são muito grandes Que é o caso dos jogos Do PS3 E detalhe pessoal Se o seu HD For Pequeno Grande Tem que ver Tá Que você tem que contar lá Por exemplo O Gran Turismo ali É gigantesco Você viu lá né Que é 14 ou 17 Alguma coisa Você tem que ver Quanto que o seu HD Comporta Beleza Agora eu vou dormir E quero Abaixar isso daqui Os quatro De uma vez só O que que você vai Ter que fazer então Vem aqui ó É um macete Tá Santo técnico Chamado João Gabriel Você vem aqui ó No último Desligar Clicou Desligar sistema Automaticamente Após download Em segundo plano E terminar Clica assim Desce E clica assim Por que? O que que isso aqui vai fazer? Você vai ter que deixar O aparelho ligado Tá Com a internet ligada Também Tá E ele vai abaixar Abaixar Os jogos Que você quer Já que você tá com sono E depois vai instalar Os jogos Tu entendeu? Aí É só você pegar E jogar Ah mas eu fiquei sem internet Não interessa Acabou de abaixar E instalar O jogo vai tá salvo Mídia digital Tá Beleza pessoal? Então acho que eu já expliquei Qualquer dúvida Fala comigo Tá Eu passo o fone Pra você E a gente faz A ligação de vídeo Aí a gente explica Pessoalmente Pessoalmente não Não é virtualmente Tá Olha Você viu que deu certo Aqui Deixa eu ver aqui Tá aqui Ah não Não é aqui não É aqui ó Você viu lá Que ó Ah eu quero abaixar Só aquele joguinho Tá aqui ó Já baixei O crash Pra vocês verem Tá E o meu cliente Já vai levar Mais um de quebra Já tem que mudar O anúncio Que eu já fiz anúncio No Mercado Livre Na Shopee No Mercado Shop Que é sem taxa Tá pessoal O que vocês não conhecem Fala pro pessoal Que você compra Se eles fazem anúncio No Mercado Shop Porque no Mercado Shop Só tem uma taxa Lá de 10 reais Ou 5 reais Alguma coisa do gênero Não é que nem No Mercado Livre E no Mercado Shop Que tem taxas E no Mercado Shop Shops Tem as mesmas garantias Que o Mercado Livre Tá bom pessoal Espero Que eu Atendi as suas Esclareci aqui Deixei claro Qualquer coisinha Fala comigo Que eu passo Um contato pra vocês Inbox Claro né Aí a gente conversa Mas Que eu explico Direitinho Por chamada de vídeo Um abraço Meus queridos Uma noite abençoada Meus queridos E minhas queridas Claro Tem as meninas aí Que gostam muito E os nossos Idosos Jovens Que eu tenho Bastante cliente Idosos Que são jovens Na mente Claro Que são maravilhosos também Uma noite abençoada Aliás Uma bela manhã abençoada Tchau O que é isso?